PAPA GUIMIR 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 Amante 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 Vamos lá. 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 de pardener à ceux que talvez lhe ont feito tort. Hoje, ele é arrangé que Deus ouvre todas as portas para a encontro com sua filha. Eu nem me lembro de mim, mas eu mesmo que ele me faça. Eu me lembro de mim. Eu pedi um bom de mim. Ele me lembro de mim, eu me lembro de mim De mim com isso. Amém. 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 Le moment est venu pour dire adieu, à notre soeur Eda. Pas que nous la reviendrons, mais nous la remettons à Dieu. Nous allons nous séparer de notre soeur. Nous allons nous quitter. e é um momento de tristeza, mas tem que a esperança resta forte em nós, porque esperamos ver Ida Roseli quando Deus nos reunirá na joia de seu reino em pensamos a tudo o que nós vivemos com Ida Roseli a o que ela foi para nós e o que ela é para nós o que ela é para Deus vamos um pequeno instante para revivir os souvenirs que nós vivemos com a sua irmã Ida Ida, voici que nós vamos nos separar de Deus que nós vivemos com Ida Confio agora a quem parviu, a sua casa. Prends-nos com você, Senhor, a que você nos deu. Quando a luz da morte, a direi aos meus olhos que se léve para ela o seu soleil sem léclat. Se lépeu parmi nós, que ela seja apres de você, nós sabemos a tua tendência, que você lhe acolhe e lhe pardonne. Não é queira para a tua filha, não é queira para a tua filha desde o primeiro dia, onde os outros batares lhe dão sua vida. Por amor de teu filho, ela te pertence já, que ela vive em tua presença e compartilha tua moça. Ainsi, de respeito por ti, Ida Rosaline. Que nos prières montrent para o Pai, como c'est encembre. Amém. 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 Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et de confort dans nos paroles, notre amitié, nos actes de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre soeur auprès de toi, toi qui vis tes rêves pour les siècles et les siècles. Amen. Et moi, je bénis ce corps, en nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, a créé l'homme en son fils ressuscité des morts. Il a donné aux croyants l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous console dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Que les vivants soient pardonnés de leur faute, que les défendent accèdent à son royaume. Amen. Dieu a fait l'homme pour qu'il vive. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Dès que Dieu du Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci. Tout d'abord, nous voulons remercier l'association qui a aidé pour l'organisation des obsèques, car ils sont venus tout de suite. Ils ont donné un chèque de 4 000 euros, ce qui est énorme. Et donc, pour ça, si on pouvait les applaudir, ça nous ferait plaisir. Merci également à toutes les personnes qui soutiennent la famille de Mamoïda, parce que votre présence, vraiment, est très importante pour nous. Et pour ça, on veut vous remercier également. Une musique qui nous permettra, nous, de demander pardon à Mamoïda si on lui a fait du mal, et elle-même, le retour de vous demander pardon. Merci. 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 Amém. 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 Que os homens de nossos filhos reposem em paz pela misericórdia de Deus. Que os homens de nossos filhos reposem em paz pela misericórdia de Deus. Que o Senhor seja com você. E com o Espírito. Que o Senhor Deus te abençoe, o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Que obtinam a Rosalina a vida eterna. Amém. Amém. não vivem só dentro das casas vocês sabem que hoje hoje, as famílias, nós somos todos pareidos, sempre depende da família ao menos a situação pode ajudar antes que a família interviene e bravo a situação, eu tenho a dizer a situação, bravo então, meus irmãos, meus irmãos se não se passe a situação, adhérez-vous à l'associação, obrigado a vocês eu felicito a filha que a maquillado a filha, a filha, a mãe é só um bom trabalho obrigado então, nós temos a filha, vamos cantar um cantar ela chanta bem ela vai cantar um cantar o que nós conhecemos todos obrigado a todos os amigos que estão assistindo a mamãe Ida, que estão lá se eles querem dizer um pequeno, eles podem dizer obrigado meus irmãos, vocês me dizem para a minha irmã, para a mamãe Ida ela dorme ela dorme, você conhece? você conhece? você era quem com ela? como você era? ela era gentil você conhece como a mamãe Ida? eu conhece a minha irmã eu não tinha visto há muito tempo eu não tinha pensado eu não tinha pensado eu pensei eu não tinha pensado eu não tinha pensado tudo à l'heure, então vamos fazer isso com a mamãe Ida, tudo à l'heure, d'accord? Obrigado, mamãe, obrigado, obrigado. Por conta, eu vou fazer isso para dar a família, não é assim? Obrigado, eu vou dar isso para a filha, para os filhos. Obrigado, meu senhor, obrigado, meu senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Então, vamos dar a palavra à nossa sãã, que é uma boa voz. Ela é lá, ela é aqui. Obrigado, eu sou. Olá, eu sou Espérance Niari, hoje com duas casquinhas. A primeira, porque eu sou éprudida pela minha companhia, que foi a doutor minha avózinha. E a segunda casquinha, eu represento o maire da cidade, porque eu sou a segunda adiante da cidade. E como ele é empolgada, eu lhe disse 14h30, mas depois, ele é entrou em uma reunião, então ele não pode vir. Ele me mandou a pedido a charge de dizer todas as condolências à a família, de a parte do maire e de sua equipe municipal. E há uma flor de flor que foi colocada. E aí, eu sou. Muito bem, mas eu sei que lá, você vai ver sobre seus filhos, sobre seus filhos e sobre toda a família. Obrigado por seu sorriso e obrigado por tudo que você tem dado na sua vida. Amém. M. Paran, um bravo para o M. Le Maire. Obrigado, maman. Est-ce qu'il é tempo? Você pode continuar? Est-ce que… Quelqu'un temonio? Não diga-me que o M. Tatiú está pressando 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 pressando. É isso que você disse antes. Não tem pressando 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 pressando. Est-ce que você fica aqui até amanhã? Eu vou deixar aqui. Amém. Vamos cantar. Obrigado, mamãe. Finalmente. Amém. 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 E cantar de todos um bom país, naquele mundo azul Da milongue, da milongue E cantar de todos um bom país, naquele mundo azul E cantar de todos um bom país, naquele mundo azul E cantar de todos um bom país, naquele mundo azul E cantar de todos um bom país, naquele mundo azul A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Conduí-me dans la vérité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'aime ta présence Toi, mon bien-aimé Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus Serre-moi comme ton cœur Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus Serre-moi comme ton cœur J'ai ta présence J'aime ta présence Jésus, mon roi Oui, Seigneur, j'aime ta présence J'aime ta présence Seigneur, elle me fait du bien J'aime ta présence Elle me fait du bien J'aime ta présence Seigneur, elle me rassure J'aime ta présence Lorsque je suis malade Seigneur, ta présence me rassure Lorsque je suis angoissée Lorsque je suis angoissée Papa, ta présence me rassure Lorsque je suis dans la tristesse Ta présence Ta présence Ta présence me rassure Lorsque je marche dans la vallée De l'ombre de la mort Ta présence me rassure J'aime ta présence J'aime ta présence Elle me fait du bien Oh J'aime ta présence Elle me rassure J'aime ta présence J'aime ta présence Elle me fait du bien Oh J'aime ta présence Elle me rassure J'aime ta présence Loin de toi Seigneur Loin de ta présence Ma vie n'a pas de sens Je me sens perdue Loin de toi mon Dieu Loin de ta présence Ma vie n'a pas de sens Oh ma vie n'a pas de sens Ma vie n'a pas de sens J'aime ta présence Seigneur Elle me fait du bien Oh J'aime ta présence Papa Elle me rassure J'aime ta présence J'aime ta présence Mon Dieu Elle me fait du bien J'aime ta présence Seigneur Elle me rassure J'aime ta présence J'aime ta présence Ta présence Ta présence Ta présence me libère Ta présence me bénit Ta présence me guérit Ta présence Ta présence me guérit Ta présence Ta présence me guérit Ta présence me libère J'aime ta présence Elle me fait du bien Ta présence Ta presença é minha força de joia, Senhor, ela me abençoe Ta presença é minha força de paz, eu a joia na tua presença, Senhor Meu Deus, não me deixe, Senhor, não me quitte, eu quero permanecer na tua presença, Papa Oh, ta presença é minha força de paz, ela me abençoe a joia, Senhor Reste perto de mim, de mim, de mim, de mim, eu preciso de ti, car tu és meu Deus Reste perto de mim, de mim, de mim, eu preciso de ti, car tu és meu Deus Ta presença é minha força de paz, ela me abençoe a joia, Senhor, eu preciso de ti, car tu és meu Deus Onde está a mulher, que tinha os olhos tão profundos, que l'on queria se noyar? Myriam, il était une fois bisou, Timothée, t'en souviens-t-il ? Tango, 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 Mbamwa Amém. 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 A Bíblia. Amém. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia. Miremba bijou Ngangu mbuna ngai, mouto ya chacho Zembo nangaya mawa, ona kabuli mawa ya Timote Hatamu lakana ngolo kula hatashe keza Alubina nga obanza kasekilea yona papamu mika Motu wabenga kayo maasheti Timote Nabi somawa Mireyama Mireyama Yaweyewana Mireyama 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 Mise Mireyama Amo Zika Santa Maria Amo Comín Xériana Zambi Amo Comín Xériana Zambi Amo Comín Xériana Zambi Amém. 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 Amém.